No papo de redação hoje, eu vou falar sobre a abertura de inscrições de um curso para quem quer ser produtor de firme outdoor. Vou falar também sobre a reportagem que teve sobre a vida em Motorhome, sobre o movimento Van Life. A reportagem apareceu na revista New Yorker, nos Estados Unidos. E vou falar também um pouco de algumas reclamações que estão acontecendo, de algumas notícias acusando que é sensacionalista e alguma coisa parecida. Antes da gente começar, eu queria agradecer as mensagens enviadas para a gente por causa dos últimos vídeos. Principalmente para o espectador Orley, que deixou a mensagem a respeito do som. Vocês devem ter reparado que agora o som está um pouquinho melhor do que estava antes dos vídeos. Ele reclamou do som e a gente procurou melhorar. Quanto mais a gente tiver retorno daquilo que a gente está falando aqui, mais a gente vai aprimorando o formato, mais a gente vai dando informação para ampliar o conteúdo que a gente já cria toda semana aqui no site. Vai acontecer um curso nos Estados Unidos, na Adventure Movie School, um curso voltado para quem quer ser documentarista de natureza e produtor de firme outdoor. O curso, ele é muito bom, ele é considerado um dos mais completos existentes hoje no mundo para quem quer ingressar na carreira de fazer documentário de natureza, quem quer fazer filme outdoor ou quem quer aprimorar as habilidades que acredita que já tem. O link está aqui embaixo, está linkado, você pode consultar e eu acho bastante importante para subir o nível das produções de filme nacional existentes aqui no Brasil. A revista americana New Yorker publicou no início da semana um artigo bastante completo sobre o movimento Van Life. A revista abordou vários aspectos da vida Van Life. O que é a vida Van Life? A reportagem comparou um pouco a Van Life com a vida dos hippies e a maneira de viver que é sempre em contato com a natureza. A reportagem é bem completa, está em inglês e está muito bem escrita. O link você encontra aqui embaixo. Uma outra dica que a gente tem é você procurar colaborar com um projeto de guia do Espírito Santo organizado pelo montanhista Oswaldo Baldin. Esse projeto já está anunciado já faz dois meses, ele está procurando colocar em prática um sonho da vida dele que é fazer um manual, um guia mais completo que tiver do estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo é um dos melhores estados que tem para você escalar. Só que lá não tem nenhum guia à altura da qualidade que tem a escalada por lá. Então o guia de escaladas do Espírito Santo, ele é simplesmente uma obra fundamental que precisa da ajuda de todo mundo. Veja o link aqui embaixo para você saber mais detalhes de como ajudar a concretizar esse sonho e fazer literalmente virar realidade um guia de escalada do Espírito Santo. O terceiro assunto que a gente vai abordar é um pouco sensível, porque tem muita gente acusando vários meios de ser sensacionalista, etc. Principalmente depois que teve a notícia de um acidente que ocasionou a morte lá na Paraíba. Em primeiro lugar, deixa eu explicar como é que funciona a apuração de uma notícia por um jornalista. O jornalista, enquanto as pessoas estão escalando, se divertindo, fazendo alguma outra coisa em algum outro lugar, ele está de plantão na redação e ele está isolado de todo mundo apenas para descrever o que está acontecendo. Isso é o repórter, porque ele reporta alguma coisa. O repórter, ele não tem obrigação de saber tudo, até porque ninguém consegue saber tudo. Então ele não tem obrigação de saber, por exemplo, algo de escalada, algo de engenharia, algo de automobilismo, algo de qualquer outro esporte ou qualquer outra atividade que tenha ocasionado um acidente. Ele está de plantão na redação quando chega para ele a descrição ou o repórter de que aconteceu alguma coisa, aconteceu algum acidente ou aconteceu um óbito, que foi o caso da pessoa lá na Paraíba. O que ele faz? Ele entrevista as pessoas responsáveis pelos resgates e tudo. E, às vezes, essa pessoa, que no caso foi o bombeiro, ele passa alguma coisa só para se livrar do jornalista. Quando a pessoa reporta algo que aconteceu, ela não está sendo sensacionalista. Se acontecer um acidente, isso deve ser reportado. Isso foi o que o jornalista fez. O que o jornalista pode ser acusado é de ter sido burro, de ter sido impreciso, de ter escrito no copy-paste, igual aconteceu na Paraíba. Mas ele não foi sensacionalista. Sensacionalista é você criar um fato onde não tem. E esse fato existiu. O que a gente precisa aprender é não seguir essa história de pós-verdade. O que é pós-verdade? É quando você não quer acreditar em uma verdade e acha melhor a versão do que o fato em si. O que aconteceria, por exemplo, quando ninguém falar, ninguém dá nenhuma dica nem nada? Por que nenhum escalador procurou esse jornalista, procurou esse veículo para dizer, olha, o seu artigo está errado, você poderia modificar, porque eu tenho informação a dar para isso. Porque quanto mais as pessoas ficarem agredindo veículos de comunicação, acusando-os de ser sensacionalista, menos eles, talvez, vão ser precisos da informação. Por quê? Porque as pessoas que são assunto nessa notícia são as verdadeiras culpadas daquilo ser noticiado de forma imprecisa, porque guarda um rancor do personagem e está falando algum ato. A pessoa falar algo que aconteceu não é estar fazendo sensacionalismo, é ela reportar. Então, acompanhe os links aqui embaixo para você entender o que é sensacionalismo e o que é pós-verdade. Se você está gostando dos vídeos, comparte o vídeo, dê um like aqui embaixo e siga a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Assina o canal também e dê um joinha aqui embaixo, porque assim você ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho e fazer o universo outdoor ficar mais dimensificado. Clica aqui no sininho para você receber todas as notificações em tempo real, quando a gente publicar os vídeos. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!